Música é vida. Eu diria que aqueles que não são atingidos por ela, tem a vida pela metade. A música pra mim é o dia a dia da minha vida mesmo. A música te traz disciplina, um amor ao próximo. Eu não sei o que seria e não sei o que eu faria se não fosse a música na minha vida hoje. A música pra mim é um relaxamento do meu coração. O nosso projeto nasce de uma concepção única. O contraste parte já do princípio de que incrustado no meio daquela favela surgem dois edifícios de cinco andares cada um. Aconteceu que em 1996 houve um grande incêndio na comunidade de Heliópolis e o maestro Silvio Maccarelli se dirigiu até a comunidade e procurou a diretora de uma escola pública primeira que ele encontrou no meio do caminho e ofereceu pra ela ensinar pra essas crianças música. Meu nome é Calão de Santos Rocha, eu tenho 11 anos. Eu moro no Heliópolis, na rua Paraíba, onde eu passo, eu vejo casa, carro, criança brincando na rua. Lá é livre. Eu entrei no Instituto com oito anos de idade. Eu entrei na orquestra principal, estava com 16 anos, 16 para 17 anos já. É, eu passo mais tempo aqui do que em casa, né? Estudei no Instituto Maccarelli de 2007 a 2014. Hoje retorno como professor de iniciantes, trompete. Hoje aqui no Instituto Maccarelli a gente atende crianças e jovens objetivando principalmente ajudá-los no seu desenvolvimento pessoal. Todo mundo trabalha junto. Não é só o professor aqui dentro da sala de aula. Então temos nós, daí tem o outro professor, o professor de expressão corporal, a professora de técnica vocal. Eu falo para eles, é a caixinha do saber. Então vocês vão colocando cada dia um saber, um saber, até ficar lotada. E quando vai ficar lotada? A vida inteira. A gente tem que colocar todo dia um pouquinho. Aí, deu? Desde o início do estudo dos instrumentos, a gente também os coloca para tocar informações já orquestrais. Eu fico nervosa, né? Porque hoje eu faço a primeira trompa, a trompa principal, né? Eu carrego o meu naipe. Se eu não estou preparada, não tem nem como eu exigir do meu naipe preparação. Eles aprendem que quando as pessoas colaboram, quando as pessoas trabalham juntas buscando o mesmo objetivo, que coisas muito legais podem acontecer. Hoje nós estamos exportando jovens músicos para todas as orquestras brasileiras. Foi gente para a Alemanha, foi gente para a Suíça, foi gente para a Suécia, foi gente para os Estados Unidos. E uma das formas mais efetivas que a gente tem de prestar conta é cada vez que eles sobem ao palco e mostram o que eles são capazes de fazer. Para o futuro, eu só espero ver essas crianças que hoje estão com 4 anos possam estar com 18 anos aqui dentro, se formando. Daqui 20, 30 anos, eu me vejo no marquês profissional, dando aula e podendo fazer com outras crianças o que fizeram comigo. Quero seguir na viola, com a viola eu vou pagar meus estudos. Que eles não sejam músicos profissionais, mas que a música, assim, o valor, as coisas simples, sabe? O importante é que eles acreditem que eles podem, sim. É com isso que eles estão imbuídos com essa possibilidade de construir o futuro que eles quiserem para eles mesmos. que eles estão imbuídos. Obrigado.